Oi, oi gente linda, tudo bem com vocês? Espero que sim, sejam bem-vindas a mais um vídeo aqui no meu, no nosso canal. E hoje a gente vem com um vídeo de diquinhas da Quick Shake da Tapoeira, gente. Quem já ouviu falar sobre essa Quick Shake aí, hein? Olha só, gente, essa daqui, a Quick Shake da Tapoeira. Ela é super útil, gente, pra quem é dona de casa. Nossa, facilita pra caramba, gente. Então, gente, ela é assim, ela tem uma alicezinha aqui de plástico também. Ó, o copo, aí você coloca ela aqui. E a tampinha, gente, essa tampinha, ela é bem fundinha aqui dentro, tá reparando? E aí a gente fecha aqui. E quando a gente vai utilizar ela, aqui tem as marcações. Eu não sei se vocês conseguem enxergar as marcações. Então, tem todas as marcações. Então, a hora que vocês for utilizar ela, dá pra fazer muita, muita receita com ela, gente. E eu vou estar postando bastante receitinha aqui com essa Quick Shake da Tapoeira, tá? Hoje eu vou fazer, gente, Milkshake. Eu vou mostrar pra vocês como que eu faço Milkshake aqui em casa pras crianças. E eles adoram, gente, adoram mesmo. Pedem direto. E eu sempre faço. E eu comecei a fazer através dessa belezura aqui. Então, eu vou mostrar pra vocês. E é super facinho, gente. Essa maravilha, ela é muito útil. Então, gente, se inscreva no meu canal, deixa um joinha. E bora conferir esse vídeo de Milkshake com a Quick Shake da Tapoeira. Bora lá comigo. Então, gente, agora a gente vai fazer um Milkshake com o nosso queridinho aqui, gente, tá? Uma shakeira. Quick Shake, né? Da Tapoeira. Então, eu vou mostrar pra vocês, gente, como que eu faço aqui em casa o Milkshake pras crianças. E elas adoram. Eu, hoje eu vou usar morango. Fazer um de morango e um de chocolate pra você estar vendo como que eu faço, como que eu preparo aqui em casa, tá? Então, gente, a Quick Shake é assim. Tem a tampinha dela. A tampinha dela é funda. Tem essa válvulinha aqui. E ela é... Ela tem as marcações aqui. Ela é anatômica, gente. Cabe certinho na mão da gente. É muito bom. Ela não vai no congelador, gente. Ela só vai na grade da geladeira, tá bom? Não pode colocar coisas quentes nela, que não dá certo. Coisas muito pesadas. A Alice não aguenta bater. Mas, tem muita receita que vocês podem fazer com a Quick Shake. Ou então, eu vou mostrar algumas dessas receitas pra vocês. Hoje, eu vou fazer um Milkshake. Mas, ao decorrer do tempo, a gente vai fazendo várias receitas com essa Quick Shake aqui da Tapoe, tá, gente? Ela é muito útil. Vale a pena comprar. Porque ela é muito útil mesmo pra gente na cozinha. Então, a gente vai preparar aqui um Milkshake. Então, eu vou... Eu comprei aqui, gente, um sorvete napolitano. Porque quando eu fui comprar, só tinha napolitano. Mas, tá ótimo pelo que eu vou fazer, tá? Então, eu vou usar a colher, porque eu não tenho aquela pontinha, tá bom? Mas, a colher pra mim já tá ótimo. Vou colocar, gente, leite... Vou colocar um pouquinho de leite no rosto aqui, pra me bater. Tá? Pouca coisa, assim. Aqui dentro, gente, eu vou colocar... Ó... Duas colheres de morango. E eu vou colocar um copinho desse daqui, que é do centro de leite. Não vou encher tudo. Deixar um pouquinho assim, porque com sorvete já vai encher. Vou colocar aqui. Vou colocar, gente, morango. Eu cortei alguns moranguinhos. E a gente vai colocar alguns morangos aqui dentro. Ó... Joguei alguns moranguinhos. Agora, a gente vai colocar a hélice dele aqui. Vamos tampar com uma tampinha. Bem tampadinho, gente. Olha. Bem tampadinho, tá vendo? Não tem perigo de vazar, tá bom? Pode ficar sossegado. E a gente vai bater ela. Vocês pegam a posição que vocês acharem melhor aí, tá bom? E a gente só chacoalha ela, bem chacoalhada, gente. Pra gente tá fazendo o nosso milkshake. Agora, gente, já bati aqui o milkshake. Olha. Tá batidinho, tá vendo? E pra bater, gente, tem que virar assim, tá? Porque a hélice tá aqui e a hélice que vai virar. E eu li que é por isso que a tampinha, ela é maior aqui em cima. Já porque o benzer vai ficar entre a tampinha com uma E pra dar o resultado que a gente quer. Agora, gente, eu vou vir aqui de novo, vou pôr leite condensado aqui, porque é o que eu... Mas vocês podem pôr cobertura de chocolate, o que vocês se verem aí, tá bom? Então, fica a critério de vocês. Olha, gente, eu vou colocar também mais uns moranguinhos. Assim. Olha só. E aqui que a gente bateu... Eu vou abrir aqui. Olha, gente. Vamos tirar a hélice aqui. E vamos colocar aqui o milkshake. Tá aqui, meninas. Daí a gente pega, coloca um pouquinho de... Ó, ovo maltinho, né? Ó. Coloca o ovo maltinho. Coloca o moranguinhinho aqui. Olha só, gente, que fofura que fica a nossa, o nosso milkshake. Ficou assim, meninas. Olha só. Que resultado legal. Agora é só tomar o milkshake de morango. Agora a gente vai preparar o milkshake de chocolate, gente. Então a gente vai pegar aqui a parte do chocolate. E eu vou pegar duas colheres, tá bom? Olha, duas colheres. De chocolate, gente. E vou colocar o mesmo, gente. Eu vou colocar um copinho de duzentas, mas não cheinho, de leite aqui dentro. Da shakerinha do milkshake, da quick shake. Vamos pôr a hélice. Vamos fechar. Bem fechadinho. E vamos bater, gente. Ó. Pra gente fazer o de chocolate isso aqui. Já bati, gente. Vou abrir aqui. Vamos tirar a hélice. Vamos pegar um copinho, gente. Aqui o copinho. Vou pôr também, de novo, o leite condensado. E a gente vai colocar aqui. Nosso milkshake de chocolate. Feito isso, gente. Vou pegar, vou colocar um pouquinho de leite condensado aqui em cima. Vou jogar ovo maltinho. E aí, gente, eu vou vim com uma barrinha de chocolate. Se você quer, chocolateinho. Só pra fazer uma decoração bem legal. O milkshake de chocolate, gente. Então, gente, agora a gente vai preparar o milkshake de creme, tá? Que é o branquinho aqui do meio. Vamos tentar pegar só o branquinho. Ó. Coloquei o branquinho do creme aqui. A gente fez o de morango e chocolate. Agora a gente vai fazer o branquinho aqui, tá, gente? Vou colocar de novo o leite aqui no meu copinho. Não vou encher. Vamos colocar aqui no milkshake. Vamos fechar com... Vamos fechar com uma hélice aqui. A tampinha. E vamos também preparar aqui agora. Então, terminemos aqui. Vamos arrancar aqui. Esse foi o de creme, tá, gente? Vou colocar aqui no copinho de novo o leite condensado. Eu fiz uns três. Vamos colocar o milkshake aqui. Aqui, gente, nesse creme, vamos jogar o gogo maltinho também. Porque o milkshake tem que ter o gogo maltinho, né, gente? E vamos colocar o moranguinho. E vamos jogar um leite moço aqui, gente. Esse aqui foi o nosso milkshake de creme, gente. Olha só que maravilha. Todo esse cara, uma delícia a todo, gente. Tudo com a quick shake. É a maravilhosa quick shake, gente. Que não pode faltar. No nosso lar. Que é maravilhosa. Que é maravilhosa. Tchau, tchau